Caros irmãos, ao reger o hino 39, diversas coisas devem ser observadas. Uma é que é ternário, e o ternário na regência é muito diferente do solfejo, daquele gesto que a gente aprende no Bona. Já vou mostrar para vocês. E o outro é o pré-levare, que quando eu colocar aqui, todos os músicos vão fazer. Vamos ver na prática? E o outro é o pré-levare.